A Raiá da Economia é na Rede Economia! Arroz milanês ou ouro máximo R$ 9,98, feijão tabeio com o Brasil R$ 3,99, óleo leve R$ 2,79, leite com atalgodã R$ 2,69, leite em pó ninho ou molico R$ 10,98, salsicha hot dog perdigão R$ 5,99, coca-cola 3 litros R$ 6,19, antártica lata ganha em 50% na compra do segundo pé que sai por R$ 2,24, homo 2 quilos o quilo sai a R$ 6,49. A Raiá da Economia é na Rede Economia! Beba com moderação!